Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Ultravioleta 2023. O que nós temos de diferente do Nubank começando o ano aí? É meu amigo, já passando janeiro, chegando em fevereiro aí, e o Nubank Ultravioleta, o que trouxe de diferente para este ano? É sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje! Como vocês sabem, muitos clientes gostariam de ter um cartão do Nubank de metal Ultravioleta, né? Esse cartão aí, aqui é um cartão simbólico, é um cartão gold, e muitos gostariam de ter um cartão de metal do Nubank, esse que vocês estão vendo aqui, no caso, o Ultravioleta, não é verdade? E para você pedir esse cartão, você pode ser um cliente correntista do Nubank, da conta digital do Nubank, a conta NU, ou pedir avulso esse cartão, você tem essas duas possibilidades aí, ok? E aí, eu queria que vocês dessem uma olhadinha, por exemplo, nesse vídeo que o Nubank mostra do cartão, é muito bonito, né? Dá uma olhadinha comigo! E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... O cartão é feito de metal, e só para deixar ilustrado aqui, esse mérito de trazer um cartão, pela bandeira Mastercard Black, no Brasil, em metal, o Nubank foi o primeiro cartão, a primeiro, podemos dizer, o primeiro banco no Brasil a trazer a versão metal pela bandeira Mastercard Black, tá? E depois vieram os demais bancos, mas o primeiro cartão de metal no Brasil foi o Visa Infinity, e quem trouxe foi o Bradesco, a Eterno, feito de metal, tá certo? Bem, vamos dar uma olhadinha o que tem nesse cartão do Nubank Ultravioleta para 2023. Lembrando que todas as suas compras feitas com o cartão de metal do Nubank Ultravioleta Mastercard Black, 1% de cashback em todas as suas compras, podendo esse cashback de 1% nos investimentos do Nubank, podendo chegar até 200% do CDI, tá? Então, quanto mais tempo manter o dinheiro lá, mais ele vai render, chegando ao pico aí de 200% do CDI, ok? Transformamos pontos que inspiram em cashback, que cresce a cada momento. Enquanto você não utiliza o seu cashback, ele fica crescendo automaticamente a 200%, 200% do CDI, tá ok? Você pode resgatar esse cashback, no caso o investimento, e transferir para qualquer conta, em qualquer lugar, esse dinheiro que ele é seu, ok? Você também pode converter o cashback em milhas pela Smiles, tá? Então, o Nubank permite você converter o cashback por milhas Smiles, ok? E caso você queira também investir nos fundos da Nu Invest, você também pode com o cashback que você ganhou do seu Ultravioleta, ok? O cartão, ele tem um designer limpo, exatamente como você está vendo. A frente do cartão, por exemplo, só tem o seu nome, a marca Nubank, logo atrás do cartão, apenas a marca Mastercard Black, Ultravioleta e o símbolo do contactless, mais nada. Mas, Leandro, onde que aparece o número do cartão, código de segurança e validade? No próprio aplicativo do Nubank, tá? Ele mantém uma segurança maior usando... Então, na hora de comprar, se precisar de comprar virtual aí, por exemplo, digital, o número do cartão e tal, você vai no aplicativo e vai lá estar o número do cartão, validade e código de segurança, ok? O cartão Ultravioleta Mastercard Black do Nubank, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. No entanto, até então, o Nubank não tinha cartão adicional, agora, com os acessos ao pedido de um cartão adicional, o Nubank também te dá acesso para os adicionais, através da sala VIP da Mastercard Black, tá? Então, agora você pode solicitar o cartão do Nubank adicional também, pelo Ultravioleta, e acessar a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto internacional de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2, tá ok? O Nubank não te dá nenhum acesso grátis à sala VIP através do Lounge Key, então, todos os acessos são pagos 32 dólares, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Acesso ilimitado e gratuito à sala VIP Mastercard Black no aeroporto internacional de Guarulhos. Outras salas VIPs do Lounge Key por 32 dólares por pessoa a cada acesso, ok? Aí tem alguns benefícios que eu vou falar para vocês aqui agora. Seguro de Saúde e Viagem, seguro aluguel de veículos, sala VIP que eu acabei de falar para vocês, seguro de bagagem, o dobro de garantia estendida, ou seja, você tem a garantia estendida através do cartão Mastercard Black com o valor maior aí, no caso de compras, tendo a garantia pela Mastercard Black, ok? Você tem aí, por exemplo, compra protegida também, tá? Seguro de bagagem, seguro de viagem, seguro de aluguel de veículos, entre outros benefícios que o Mastercard Black tem aí junto pela bandeira Mastercard, ok? Anuidade desse cartão ultravioleta Mastercard Black de Nubank custa 12 parcelas de 49 reais. No entanto, você pode isentar essa anuidade através de gastos mensais ou investimentos. Gastando 5 mil reais por mês, você isenta naquele mês a anuidade do cartão, ou seja, você não pagaria os 49 reais. Ou, se você fez algum investimento na Nu Invest ou no Nubank, 50 mil ou mais, você isentaria a anuidade do cartão, enquanto o investimento se manter junto com o Nubank. E muitos falam assim, quais são as regras para pedir ultravioleta do Nubank? Eu vou explicar para vocês. O Nubank não tem uma regra clara de renda para poder aprovar esse cartão ou não. Você vai solicitar ele, vou deixar o link para vocês aqui, para vocês poderem solicitar o cartão. E se você passar pela análise automática do Nubank, são vários fatores que eles puxam do mercado, como score, renda presumida, registro de SPC, consultos de endividamento, risco de mercado, banco central, SISBACEN, BACEN, OpenFind, entre outros mais. Imagine uma régua, e nessa régua tem vários cortezinhos. Então, você chegou aqui de 10% e de 20%. Então, se você passar, por exemplo, do 10% para 20%, você está mais próximo do topo. Então, é mais ou menos isso que acontece com a análise do Nubank. Então, não existe uma regra clara referente a isso, porque são variantes de aprovação automática. Então, independente se você tem 5 mil de renda, 3 mil de renda, 10 mil de renda, você pode ser aprovado ao cartão ultravioleta do Nubank. E qual é a diferença entre o roxinho Gold, o roxinho Platinum e o roxinho Black? Acontece que o Gold e Platinum não cobram anuidade, não tem programa de fidelidade. Já o Black, ele tem anuidade e tem o cashback de 1%, conforme eu já expliquei para você. E além de tudo isso, você pode cadastrar o cartão ultravioleta do Nubank nas principais carteiras digitais, Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. E aí, o pessoal fala, mas como eu transformo o cashback do Nubank por milhas? Eu vou explicar para você. Você vai clicar em trocar milhas. Em seguida, digitar quantas milhas deseja enviar para a Smiles e confirme. Insire sua senha de 4 dígitos. Pronto, rapidamente, as suas milhas cairão na conta da Smiles através do seu CPF. Leandro, eu não quero mais ter o cartão Nubank Ultravioleta, devido anuidade, eu não tenho investimento, eu não gasto 5 mil reais. Eu posso dar um downgrade para o Gold ou Platinum do Nubank? Pode. Você pode pedir o downgrade para o Gold ou Platinum e perder o Black do Nubank sem nenhum problema. Você pode transmitir um downgrade normalmente para o Gold ou Platinum. E onde que eu solicito esse cartão? Eu vou deixar esse link para vocês aqui, nubank.com.br barra ultravioleta. Você vai digitar o seu CPF, o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, confirma o e-mail, aceito e envia a proposta para o Nubank. Ok? Eles vão fazer uma análise, vai enviando os seus dados. Caso você passe pela análise, você vai receber um e-mail de confirmação para continuar o processo de aprovação do seu cartão ultravioleta do Nubank. Quantas milhas eu transferiria do cashback do Nubank? Quanto que vale isso para o programa? Bem, o Nubank, ele cobra, por exemplo, cada R$30,00 que você tirar do cashback, ele manda mil milhas para a Smiles. Ou seja, é como se você estivesse comprando por R$30,00 o mineiro. Lembrando que você compra hoje, com promoção com 70%, 80%, as milhas, o mais tardar aí R$21,00, né? Então, acaba sendo caro R$30,00 o milheiro comprando através do cashback. Então, é muito mais vantajoso você não comprar do Nubank, não tirar do cashback por milhas, e sim, o dinheiro do cashback que você tem guardado, você compra com uma promoção da Smiles, com essa promoção, do que fazer a transferência bonificada do Nubank, R$30,00 mil milhas Smiles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tudo bem que Ultravioleta, aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, eu vou deixar o link para vocês através do nosso blog. Clica no nosso blog, altarendablog.com.br, e o link de solicitar o cartão Ultravioleta estará disponível para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? André Rosa, um grande abraço. João PCL, um grande abraço. Suica Ben, um grande abraço. Renê Costa, um grande abraço. Jean Pacheco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.